Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal! Eu sou a Stefa, fundadora do site portalcriardeias.com um site com dicas e truques no mundo da costura pra você aprender. Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no botãozinho vermelho e ativar o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade aqui do canal. Música Acho assim, desse jeito. Já posicionado, eu vou cortar aqui o meu excesso de tecido, porque eu não vou precisar, ok? E eu vou fazer uma costura decorativa, um zigue-zague, na cor que você quiser. Eu vou escolher a amarela e eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar uma costura aqui em volta dessa peça aqui toda. Vou fazer uma costura nessa peça aqui toda, nessa peça aqui toda e nessa aqui também. Música Depois de costurado todas as faixas, ela fica assim, né? O nosso pano, o nosso jogo já tá criando forma, não é verdade? Então, fica assim. E agora a gente vai fazer o acabamento. Então, a gente vai pegar o nosso forro. Vamos colocar aqui, ó, frente com frente. Lembrando que a gente vai fazer aqui, ó. Assim. Vamos passar uma costura reta. Lembrando, a gente tá fazendo... O nosso forro tem um centímetro a mais do que a nossa base. Então, a gente vai deixar ele bem centralizado no nosso forro. E vamos passar um zigue-zague ou uma costura reta em volta dessa peça todinha. Deixando apenas uma abertura aqui ao lado. Música Já tirei os salfinetes aqui. E agora iremos fazer a... Aparar a peça. Então, todo esse excesso de tecido iremos cortar. Lembrando pra quando for desvirar, arrume bem os cantinhos. O seguinte, vamos fazer uma costura decorativa pra ela ser um pês-ponto, ok? Você vai fazer pelo avesso da peça. Então, aqui, ó, é o direito, tá? Então, aqui é o direito. E aqui é a parte do forro. Então, a gente vai fazer pela parte do forro. Música E depois da costura feita, ela fica assim a costura, ó. Fica bem bonita a costura. E ele fica pronto, ó. Ele fica assim, tá? Aqui eu vou dar uma passada, porque tá bem amassado aqui. Então, pra peça ficar bem mais limpa, né? Bem mais lisinha, eu vou passar o ferro. Você que é costureira, costureiro, iniciante, quer começar a costurar agora, não sabe por onde começar, te convido a conhecer o nosso site jornadadacostureira.com. Lá, você vai encontrar diversos cursos. E, claro, todos eles são ministrados com uma linguagem simples pra que você que é iniciante ou não sabe costurar ainda, consegue entender. Então, chega naqueles cursos aonde a linguagem é muito técnica e o custo é, ó, lá em cima. Todos os cursos do Jornada da Costureira cabem no seu bolso. E o melhor, toda semana tem um curso novo com desconto. Então, corre lá pro Jornada da Costureira que eu tenho certeza que você vai adorar. Quatro faixas laranja e quatro faixas rosa, que a gente vai costurar uma a uma. Uma rosa, uma laranja e assim por diante. Até a gente fazer o tamanho de um quadrado ou retângulo, né? Pra gente fazer o nosso coração. Depois de feita a costura, ela fica assim. E agora, a gente vai virar ela ao contrário, tá? Pela parte avesso, pegar o marcador e o nosso coração. Depois que você tirou todo o excesso de tecido, você pode cortar. E ele fica assim. Aqui você pode fazer um zigue-zague em volta da peça todinha. Aqui atrás você pode colocar um termocolante. Ou você pode aplicar dessa mesma maneira em qualquer peça que você quiser. Passando o zigue-zague bem fechadinho. Pra que a costura aqui, ela não saia e não abra. Vamos começar com o nosso retângulo, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, uma ponta pra dentro. Vou colocar outra ponta pra dentro. Assim, ó. E vou colocar as duas assim. E vai ficar assim, tá vendo? E eu vou costurar um zigue-zague ou um ponto reto aqui nessa lateral. Vamos deixar esse daqui de lado um pouquinho. Vamos pegar nosso tecido aqui. Eu vou abrir aqui. Colocar meu ganchinho, ó, tá? Aqui assim, ó. Vou alfinetar aqui, ó. Então, eu vou colocar ele aqui assim. E eu vou passar um zigue-zague aqui, aqui, aqui e aqui. Depois que a costura foi feita, você pode limpar o excesso de linha. Tirar os alfinetes e desvirar aqui. Agora, vamos reservar essa parte e pegar a nossa faixa com o nosso pano de prato, pano de saco. O pano que você preferir. E é isso que a gente vai fazer. A gente só vai colocar só uma faixa mesmo, tá? Então, aqui eu vou colocar pra dentro, tá? Vou fazer um vinco aqui. E fazer um vinco aqui na lateral também, ó. Colocar essa parte pra dentro. E essa parte de cima aqui pra dentro também. E assim fica o nó, a nossa barrinha, tá? Eu coloquei mais ou menos uns três dedos pra cada lado aqui, né? Uns três dedos de altura pra gente colocar a nossa barra. Aqui eu vou dobrar ele ao meio pra mim fazer uma marcação. Porque eu quero saber aonde fica o meio do meu tecido. Então, vou fazer aqui um vinco. Prontinho. Já sei onde é o meio do meu tecido. Eu vou trazer pra cá, ó. Pra ficar mais ou menos assim, tá? Então, eu vou dobrar, ó. Desse jeito aqui. Assim. Até ele caber aqui dentro, ó. Então... Agora já fica bem certinho, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar ele aqui dentro. Com bastante cuidado. A gente vai passar um zigue-zague aqui, ó. Pegando tanto essa parte quanto a parte de trás. E a nossa costura fica assim, ó. Tanto de um lado quanto do outro, tá vendo? Esté responde suas dúvidas. A linha fica solta na hora de costurar. Você deixa aquele respiro de linha. Aquele respiro que eu falo sempre em todos os vídeos aqui do canal. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Porque tem muita coisa legal aqui vindo esse ano, viu? E explore as outras playlists aqui do canal. Que eu tenho certeza que você vai adorar. Mas, voltando aqui ao assunto. Deixa aqui nos comentários. Se você deixa aqueles 10 centímetros de linha pra trás da agulha da máquina. Você deixa? Deixa aqui nos comentários se sim ou se não. Por que que você não deixa? Por que que tem que deixar esses 10 centímetros, mais ou menos, de linha pra trás da máquina? Pra trás da agulha? Porque ele é o respiro de costura, tá? É como eu falo aqui no canal mesmo. É o respiro de costura. Conforme a agulha vai começando a fazer os primeiros pontos, ela puxa a linha de trás pra laçar a linha da bobina e assim fazer os pontos, tá? Caso você não sabe como é que é, caso você não sabe o procedimento de um ponto da agulha, eu tenho falando no meu site portalcriardes.com. Vou deixar o link aqui na descrição caso você queira saber um pouco mais sobre a sua máquina, ok? Mas só voltando aqui rapidinho. Você precisa sim deixar um respiro de linha pra trás da máquina e fazer o retrocesso no começo e no final da costura. Porque senão seus pontos vai ficar solto, vai ficar franzindo o seu tecido, vai começar a embolar a linha, enfim, vai acarretar mil e um problemas aí na sua costura. Então é imprescindível que você deixe sim toda a costura que você vai começar. Deixa ali uns 10 centímetros de linha pra trás da agulha, tanto 10 centímetros da linha de cima quanto 10 centímetros da linha da bobina. Puxa as duas junto, mede mais ou menos ali um palmo ou uns 10 centímetros pra você ter esse respiro de costura. Agora um papo sério com você. Deixa seu like se você ainda não deixou e deixa aqui nos comentários a sua dúvida. Talvez no próximo vídeo a sua dúvida pode aparecer aqui no canal. Me deixa aqui nos comentários o que você aprendeu no vídeo de hoje, se esse vídeo foi útil pra você. Deixa muito like no vídeo e claro, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui no botãozinho vermelho pra fazer parte dessa família que só vem crescendo. Muito obrigada pela sua presença. Se você quer continuar aprendendo sobre o mundo da costura, separei aqui ao lado dois vídeos que podem te ser útil. E claro, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no botãozinho pra você fazer parte do nosso canal.